Seu Tranca Rua não deixa o mal entrar Seu Tranca Rua toma conta da porteira Seu Tranca Rua não deixa o mal entrar Seu Tranca Rua olha quem entra Seu Tranca Rua olha quem sai Seu Tranca Rua toma conta da porteira Se eu tranca a rua, não deixa o mal entrar Se eu tranca a rua, toma conta da porteira Se eu tranca a rua, não deixa o mal entrar Se eu tranca a rua, olha quem entra Se eu tranca a rua, olha quem sai Se eu tranca a rua, toma conta da porteira Se eu tranca a rua, não deixa o mal entrar Se eu tranca a rua, toma conta da porteira Se eu tranca a rua, não deixa o mal entrar Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Claro, oi Sapombogi, adoro Maria Padilha. Claro, oi Exu, chamou Jumbá. Soltaram um bode preto à meia-noite na Calunga. Soltaram um bode preto à meia-noite na Calunga. E ele correu os quatro cantos, foi parar lá na porteira. Bebeu um arafo com tatá, capirei ele e correu os quatro cantos, foi parar lá na porteira. Bebeu um arafo com tatá, capirei ele e correu os quatro cantos, foi parar lá na porteira. Bebeu um arafo com tatá, capirei ele e correu os quatro cantos, foi parar lá na porteira. Bebeu um arafo com tatá, capirei ele e correu os quatro cantos, foi parar lá na porteira. Bebeu um arafo com tatá, capirei ele e correu os quatro cantos, foi parar lá na porteira. Bebeu um arafo com tatá, capirei ele e correu os quatro cantos, foi parar lá na porteira. Bebeu um arafo com tatá, capirei ele e correu os quatro cantos, foi parar lá na porteira. Bebeu um arafo com tatá, capirei ele e correu os quatro cantos, foi parar lá na porteira. Bebeu um arafo com tatá, capirei ele e correu os quatro cantos, foi parar lá na porteira. Bebeu um arafo com tatá, capirei ele e correu os quatro cantos, foi parar lá na porteira. Bebeu um arafo com tatá, capirei ele e correu os quatro cantos, foi parar lá na porteira. Bebeu um arafo com tatá, capirei ele e correu os quatro cantos, foi parar lá na porteira. E ouvir ao longe tua voz a ecoar Tenho certeza que agora eu não ando sozinho Se eu tranca a rua, já é dono do meu caminho